A bancada do PT está convicta de que o projeto que determina o fim do imposto de fronteira aprovado pela Assembleia é ilegal. Conforme a Constituição Federal, o Legislativo não pode reduzir impostos e substituir o Executivo nas iniciativas de legislação tributária. Como a matéria deve ser derrubada pela Justiça, os deputados petistas se comprometeram a continuar discutindo uma solução negociada. O projeto é completamente constitucional, nós não estamos questionando o mérito, a importância que tem dos pequenos e médios empresários virem reivindicar, mas pela inconstitucionalidade, por entender que nós precisamos continuar dialogando, continuar negociando, A opção da bancada foi exatamente não votar a favor e nem contra, para que a gente possa ter espaço ainda mais para continuar dialogando, porque mesmo o projeto sendo aprovado, nós compreendemos que ele não resolve o problema que é as dívidas pequenas e microempresa, e isso a gente precisa continuar dialogando. Antes da votação, os deputados debateram o tema com os secretários estaduais da Fazenda, Odir Tonolier, e da Casa Civil, Carlos Pestana. Na reunião ao almoço, Tonolier defendeu a manutenção da cobrança da diferença de ICMS sobre mercadorias adquiridas em outros estados, como um mecanismo de proteção à economia e aos empregos dos gaúchos. Nós temos 40 mil micro e pequenas indústrias que perderão seu mercado se nós liberarmos a importação de outros estados, ou mesmo da China, para a nossa população. É esta a questão. São 40 mil micro e pequenas indústrias que fornecem para o comércio da esquina, que fornecem para vários segmentos aqui, e que perderão seu mercado de uma forma de concorrência desleal. Então manter o imposto de fronteira é um mecanismo de proteção à economia gaúcha? Proteção à nossa economia, proteção muito especialmente às nossas 40 mil micro e pequenas indústrias, e nós precisamos proteger essa gente.